A vida que eu levava não era tão legal Trabalhava, dava um duro, me chamavam de vagal Falei para os meus pais que eu não mais aguentava Do serviço pra escola, da escola para casa Chegava no sábado, era uma vida de cão Meus amigos passeando e eu sentado no portão Chegava o domingo, não era brincadeira Ajudava minha mãe a fazer, comprar na feira Vivia injuriado, nada podia fazer Qualquer coisa que eu reclamava era aquele fusoê Chamei os meus amigos, parei e refleti Me informando sobre os bailes que existem por aí Agora eles se viram, pois agora eu decidi Quer saber de uma coisa, vou sair pra divertir Quem quer falar, que fale, quer saber pra onde eu vou Eu vou dançar no baile Que legal, eu vou dançar no baile Que legal, eu vou dançar no baile Todo fim de semana, eu saio para curtir Escopetas, PPU, Racionais MCs Naldinho, Black Jr., Taíde, DJ1 Mostrando nosso rap, não é coisa tão comum É tão especial e eu posso provar Um pedaço de cada um, pra você se lembrar Rude, Carolina, PPU, suas menininhas Taíde não aceita, despacho com farinha Black Jr. falou que comeu até chuchu Racionais, então pensava que era pânico na zona sul Pânico na zona sul Pânico na zona sul Que legal, eu vou dançar no baile Naldinho puxa o revólver quando ele aparece Calma Naldinho, somos Escopetas Rap Puxa o revólver, nada disso Pumba O outro nem se importa em ajudar ninguém Mas ele nunca se esquece sempre de dizer amém Porque com jeito, sem jeito Ele sempre encontra o meio de falar E lagando, olhando, quase sempre ironizando Pelo dinheiro, dinheiro sujo Ele é capaz de vender a própria alma É um absurdo essa música Soa, ecoa, em sua cabeça preste atenção Não desça, não se exclua Suba cada passo, faça como eu faço Messa cada ação, não tenha compaixão Do poder, pode acreditar, pode acontecer Comigo ou com você De nossa ofensa é o pior, pior De nossa ofensa é o pior, pior, pior De nossa ofensa é o pior, pior De nossa ofensa é o pior, pior, pior O primeiro é falso, falso Totalmente falso Quando está no encalço de um pobre Coitado, coitado, o que? Não sabe o que espera nessa era de corrupção O proletário é o culpado, o condenado Seus direitos são cortados da constituição Com certeza, irmão Um homem pobre é assassinado Por não ser fardado nem Preciso te falar quem é o condenado Pois no subúrbio há um beco escuro Dizendo fica aqui Irei te proteger, o seu lar é aqui Não seja alvo, vulnerável, desmoralizado Não se julgue um derrotado Mesmo tendo perdido alguma vida Chega de humilhação sermos tratadas como simplesmente nada Não! Queremos ser umas a mais Outro objetivo, agora é completo Por as coisas no lugar, pois nada está certo Inocentes são mortas e outras espancadas Isso é correto Ter a face marcada por qualquer objeto Mas o silêncio nunca é quebrado A violência aumenta, esse é o fato Mulheres sem espaço na sociedade Mas a verdade é que agora iremos nos impor Discriminadas, tiradas de sexo e sufragio A minha letra é forte, o movimento é ágil Chega de doutrinas mal esclarecidas Nossos direitos negados Diz que estou cansada Farta, diz KCS está na parada Absurdo, absurdo Fale pra mim se isso é justo Diz que o time te leva pra cama e nunca termina aquele drama Lógimas no rosto, sinal de sensibilidade Tirada como fraqueza e não como feminilidade KCS está na parada Para homens é pura besteira Exonerada por muitos como mãe solteira Se ela tem um filho é logo desprezada, mal olhada Isso vai se tornando um fato diário Criado sempre por machistas otários Que sempre tiveram tudo a seu favor Nunca tiveram vergonha e nem tampouco com dor Para assumir um semelhante Ignorantes Seus atos imprudentes lançados contra nós Ativaram nossa voz em forma de protesto Para alertar, falar, provar Ser realistas em nossa levada Para calar a tua boca Se a ganância fala mais alto e neles mandam Bando de pilandras, bando de pilandras Se a ganância fala mais alto e toma conta Bando de pilandras, bando de pilandras Vivemos no mundo ingrato de ilusão Onde o povo pobre sofre a discriminação Pois sempre a culpa é da classe baixa Queira ou não queira o pobre Não vale nada para aquele que pode Sempre quer ganhar Naquilo que o rodeia Pode acreditar Por sermos pobres Sofremos humilhações Sempre estamos errados Você queira ou não Foi dado o voto De confiança E pela janela foi jogada a esperança De um dia quem sabe ser alguém na vida Ter um espaço, uma moral e apagada as feridas E uma vida de terror guardada na mente Simplesmente amarradas na corrente Mas sempre sofrendo Passando frio e fome Esta é a vida de uma pessoa pobre E existem ainda coisas que mexem com o coração Que é ver o sofrimento e a morte de irmão Com condições precárias Violência e injustiça Sempre o inocente sendo atingido Agora somos criticados por falarmos a verdade Ninguém quer entender e nem ver a nossa parte Nomete o dinheiro é quem fala mais alto E é sempre nós, é que ficamos por baixo E a ganância, fala mais alto e eles mandam Bando de pilantras, bando de pilantras E a ganância, fala mais alto e toma conta Bando de pilantras, bando de pilantras E a ganância, fala mais alto e eles mandam Bando de pilantras, bando de pilantras E a ganância, fala mais alto e toma conta Bando de pilantras, bando de pilantras Pode crer, que tente entender que eles não ligam Para ninguém, só querem ver o lado deles E aumentar suas riquezas Enquanto nós pobres não saímos da pobreza Eu vejo as horas se passarem na escuridão E tenho tudo relatado, um pensamento em vão As lembranças não param de chegar E simplesmente do pouco pego no ar Disfarçar, correr, temer Não tente você, não vai adiantar E por mais que eu tente esquecer As lembranças me invadem e passam a me perguntar Por que? Porque existem pessoas assim Que te apunhalam pelas costas, querendo mais Se no fim das contas, elas duvidam de mim E como sempre precisam, vivem correndo atrás E eu muito amigo, mas tolo demais Estendo minha mão para te ajudar E o que recebo em troca, são facadas nas costas Puta que é o pariu! Já não aguento mais Posso amigo, estou cansado de ti Agora chega disso, tudo tolo, eu não serei mais Mas eu vou ditar a questão E pra você explicar Sua pacada foi errada, eu consegui escapar Se você acha que iria conseguir me vencer Se estrepou o cara, eu vou botar pra foder Traição, filantragem Você fez isso, foi por pura sacanagem Traição, filantragem Você fez isso, foi por pura sacanagem A mentira desse cara profana todos nós Lens seus brancos escondem a tudo, todos se calam Fechando a boca pro mundo, levando no fundo a consciência pesada Por não falar a verdade Coitado Coitado, a pena de mim vou fechar os meus olhos na hora errada Acreditar numa pessoa assim Continua pisando nos outros pra poder crescer Não quero, não quero, não penso, não posso Não quero, não penso, não posso acreditar em ti Não quero, não quero, não penso, não posso Não quero, não penso, não posso acreditar em ti Não Para falar de um tipinho assim como você Eu não esquento a minha cabeça Apenas fecho meu dedo e bum Pronto o cara lá se vai mais um Pronto o cara lá se vai mais um Aquela senhora pegando papéis no centro da cidade Procurava migalhas e restos, também felicidade A burguesada passava e olhava e dela zombava Não, tirava nada de ninguém Não ganhava pompos trocados vendendo papelão Dois, caras orelha e fitaram já passando a seis Vai ser moleza e essa véia não vai nem sofrer, mano Limpar a coitada, levaram tudo que tinha conseguido naquele dia Muitas pessoas que viram passaram batido menos Um pobre trabalhador que viu e se chocou Levantou a senhora e a ela falou Não tenho muito senhora, não me leve a mal Isso é tudo que tenho Pegue esses trocados e tenha um feliz natal Ela olhou para ele, sorriu, beijou sua mão Obrigado meu filho, Deus que te pague então Seguindo seu destino ele apenas, apenas pensava Lembrava da velhinha que lhe ajudara Sim! Olhe o seu da sete de volta, periferia Sua esposa, quatro filhos, única alegria Milagre no dia de Natal, no Natal Milagre no dia de Natal, no Natal Milagre no dia, no dia de Natal Milagre no dia, no dia de Natal